Estamos de volta com mais... Opa, eu vou curar aqui mais um rolê de Pokémon Firehead, quem que dá merda, nem lembro quem que tava na merda, mas eu acho que eu tenho mais antídoto aqui, pô, o negócio tá bem lá em cima, pelo amor de Deus. Aqui eu tô quase chegando na cidade de Fuxia, eu vou cortar aqui, e eu vou continuar seguindo aqui por cima primeiro, pra depois eu pegar por baixo e vencer a galera. Cara, tem muita gente ainda pra enfrentar, nossa senhora do céu. É... Mas nem sei se eu vou começar o... Talvez eu faça um corre no safari antes de... Antes de ir pro ginásio, tá ligado? Assim que chegar na cidade. Aliás, não sei o que eu vou fazer ainda não, mas... Devo fazer alguma coisa. Não, eu quero trocar de coisa mal não. Meu... Lança-chama já está quase terminando... Já está quase ficando sem PP, mas ainda assim ainda eu tenho um... Um caso de... Qual o nome daquela porra? É... Wing Attack, Ataque Asa. Pô, tem bastante ainda, e é um golpe muito bom, ele tem 35 PP, e ele é um golpe forte, isso é muito bom nele. É... Ah... Ataque... Porra, perfeito! Já vou um ataque... Não, na verdade eu vou usar... Voar no Hitmonlee e cavar no Hitmonchan. Hehehe, isso é um golpe maneiro. Oh meu Deus, pra onde eles foram? Vou moer aqueles filha da puta na porra, cara. Play! Isso aqui é uma sincronia bonita. Eu achei que ia ser muito mais forte. Mas tudo bem, tudo bem. Eu só fiz aquilo porque eu achei de alguma maneira... O golpe... Mas... Não faz sentido, né? Tá meio que... Lutador é forte contra... Não, não é forte contra a terra. É forte contra a pedra. Sabe o que é mais legal? Trocar os Pokémon. Não vou trocar nenhum contigo, não. Nem meu Farfetch. Incendeia esses bichos tudo. Não sei lá, chuva. Quer brincar com o meu Pokémon? Você quer brincar na neve... Um boneco quer fazer... É... Eu não sei, né? Mas eu tinha visto uma notícia falando que é mentira. Que no Frozen 2... A Elsa vai ser par romântico do Shrek. E até agora eu tô perplexo com isso. Pra mim, eles formam um ótimo casal. E se eu não me engano, no Shrek's para sempre... O Shrek's... Não. O Shrek para sempre é... Todo mundo é Shrek eternamente. No Shrek's para sempre o... Sei lá, eles voltam no passado. Sei lá, acontece uma doideira lá. Que ele não conhece a Fiona. Mas depois eles se reencontram, né? Mas... Às vezes o Shrek tá solteiro, né? Mano, não sei. Mas a Fiona é muito boa também. É difícil escolher. Mas eu acho que o Shrek e a Elsa fariam um bom casal. Eu queria registrar isso nesse momento. Se for mentira, eu vou ficar devastado. Ah, o boneco quer fazer... Falta mais gente pra descer o sarrafo. E essas pessoas não vão apanhar sozinhas. Quando eu subir, eu chamo aves, pokémon... Ah, meu Deus do céu. Mais galinha. Para de jogar galinha em mim. Quatro? Ah, pelo menos eu pedi outro. Como é que o ataqueado vai funcionar aí? Como é que o ataqueado vai funcionar aí? Pô, mata. Então, tranquilo. Eu não aguento mais olhar pra cara de PJ. Ah, que trágico. Tá que nem quem mandou pro lado do Todo Mundo e o Chris. Qual o nome daquele cara? O dono da funerária lá? Ramon, acho. Não sei. Deve ser. Pô, Dodrio. Legal. Ele eu vou tacar fogo. Hum, quase levou 40. Vem, Dudu. Dudu e Edu. Mais um Dudu. Tudo certo, tudo tranquilo. É, agora eu vou trocar... É, o Maracapa morreu no meio do percurso, né? Hum... Tá um Mordida. Morreu. Ah, eu queria ter um golpe de gelo. Será que o vapor, em si, ele ganha um golpe de gelo em algum momento? Ih, me envenenou. Foi incrível que ninguém usou nenhum golpe tipo grama, né? Será que o pulso d'água funciona na moral nele? Não. Então fica mordendo os outros nele. Opa, vacilou. Opa, vacilou. Ataque rápido! Ai, Aurora, cara! Tô aqui, nossa, será que aprende? Mordida, ataque... Cara, eu vou substituir o ataque rápido. É estranho que ele aprende o golpe de gelo primeiro do que o copo d'água. Ih, agora eu vou descer o sarrafo nesses bichos de voador. Será que o Mordida funciona bem nela, né? Tô chonado, que merda! Boa! Agora tem... Pô, tem mais motociclista ainda! Pegarei todo o seu dinheiro quando você perder tudo? Que isso! Opa, agora um Wheezing! Morre, desgraçado! Pô! Leve R$67, glória a Deus, muito bom! Falta só mais tu, né? Ei, criança, vamos lá! Só tenho este, basta! Porra! Pô, ele usou um porreiro de... Koffing, um Wheezing e agora um Grimer. Mas... Cara, não, muito chato, muito chato. Não aguento mais esse motociclista Com muitos pokémons Cara, vai ter um pokémon forte Dois pokémons fortes, sei lá Se você não tem a banca de ter tudo isso Então é isso, finalizei todos os Treinadores da roda 15 Porra, agora, adeus Vai finalmente entrar na cidade Pera, vou ver se tem alguma coisa aqui em cima Hum Oi, lembra de mim? Sou um dos ajudantes com o Soruaki Sou porque deve ser de verdade Ah, então aqui que é o Ali que dá o Experience Share De partilhar a experiência com seus amigos Falta 15 Ah não, agora já cheguei na cidade de Fuxia Finalmente Um grande marco aqui, olha só Tem pessoal ali andando na água Tudo bonito, tem o ginásio aqui do lado Tem um lugar aqui pra recarregar Então vou finalizar o vídeo por aqui Como eu já digo no final de todos os vídeos Tem no link da descrição ali Tem um download pro save desse exato momento aí Se você quiser baixar e continuar daí Ou só ver como é que estão esses pokémons Fiquem à vontade E é isso, até o próximo vídeo É, não é isso É, não é isso Tchau Tchau